Olá pessoal, tudo bom? Hoje é dia de estreia, estreia internacional. Um bonsaísta japonês aqui na Bonsai Mais. Hoje primeiro a gente começa com Peter Ben, meu amigo Peter. Tem uma playlist, tem uma live aqui com ele sobre substrato de bonsai muito bacana. E Peter convidou o sensei Kitadani. São quatro gerações no Japão cultivando bonsai para revenda, tá? São produtores de mudas e de plantas para os viveiros japoneses. O sensei Kitadani deu um passeio rápido em seu viveiro, mas vale muito a pena, pessoal, a gente ter essa experiência. Tem plantas enormes, plantas pequenas, enfim. A gente primeiro assiste Peter, depois assiste o sensei Kitadani. Peter, muito obrigado por ter trazido isso para a gente. Pessoal, vejam Peter. Peter, além de falar sobre as plantas e mostrar, ele expõe de uma forma ainda adaptada, mas mostra lá na casa dele, explica por que está mostrando daquele jeito, enfim. Vejam aí, mais uma vez obrigado. Se inscrevam no canal, tem mais gente internacional já gravada aqui com a gente de fora do país. Vai ser muito bacana ter vocês sempre por aqui assistindo. Um abração. E aí, pessoal, tudo bem? A pedido do Thiago Leitão aqui e a Bonsai Mais. Eu vou apresentar algumas plantas minhas. Eu vou explicar um pouco como eu vou apresentá-las, né? E vou contar um pouco da minha história. Meu nickname é Peter Ben, né? Eu sou conhecido como Peter Ben. Então, eu sou natural de Belém do Pará. Eu vim para Curitiba fazem, eu acho que três anos e pouco, quase quatro anos. E o que acontece é assim, eu comecei Bonsai na minha pré-adolescência, né? Eu já tinha visto o filme Karate Kids e tudo mais. E aí eu fiquei muito comovido com aquilo, mas o que me despertou mesmo a praticar foi uma entrevista na Olga Bon Jovani do Márcio da Bonsai Kai, né? Por volta de 2002, 2000 e por aí. Eu não estou lembrado direito a data. Então, eu fiquei bastante comovido com aquilo. Falei para a minha mãe assim, putz, eu quero comprar um bonsai para mim, esse tipo de coisa. Eu estava entrando na adolescência, ele estava na pré-adolescência. E depois disso, foi uma paixão arrebatadora. Fiquei anos ali até eu encontrar pessoas que praticassem bonsai de verdade mesmo. Aí eu encontrei uma pessoa chamada Nelson, né? Que tinha comprado várias plantas do Carlos Tramuja quando ele foi para a Espanha. Quando ele acabou com a Bonsai Brasil e foi para a Espanha. E aí ele comprou as plantas e tinha uma coleção bastante interessante lá em Belém. E eu pude ganhar confiança dele e tomar conta dessa coleção durante muito tempo. Ali eu estudei muitas plantas, eu tive contato com bonsai mais maduro, esse tipo de coisa. Isso foi muito interessante para mim. Aí eu conheci muita gente nesse trajeto lá em Belém, né? Formei alguns grupos e tudo mais. Até que eu me afastei um pouco da cena do bonsai. E aqui em Curitiba eu me mudei, fiquei um tempo sem ter quintal para mim ter bonsai. E aí eu me mudei para uma casa onde tinha essa estrutura e eu comecei a voltar a praticar bonsai. Mas eu sempre pensei que quando eu voltasse a praticar, eu queria uma coisa bem mais séria do que eu exercia antes. Estudando muito mais a respeito. Então, isso que eu fiz. Eu voltei para o bonsai e comecei a estudar de forma bastante intensa. Para eu entender todas as discrepâncias, todos os entendimentos erróneos, tudo o que eu consegui, né? Através da literatura, através de algumas consultorias que eu fiz internacional, esse tipo de coisa, né? Então, esse vídeo também eu posso... Eu tenho que falar que esse vídeo vai ter um bônus. Eu pedi para um dos meus consultores, né? Que eu estou muito disposto a ir visitá-lo e a ficar um tempo estudando no seu viveiro, né? Os Kitadanis nunca, nunca receberam um ocidental para estudar lá, apenas para visitar e tudo mais. E eu vou ser o primeiro, né? Se tudo der certo, né? Quero que dê. Então, assim, a pedido meu, eu fiz para o Sensei Kitadani. E ele aceitou fazer um pequeno vídeo lá mostrando um pouco do viveiro dele. Ele é um pouco tímido, então ele acabou não falando nada, mas assim, ele vai demonstrar as plantas dele. As plantas, que tem muitas plantas que são cultivadas pela família Kitadanis há quatro gerações, desde a era Meiji. E ele vai mostrar um pouco do viveiro dele para a gente e eu vou aglutinar aqui um pouco. Então, eu vou fazer um paralelo, né? Eu vou mostrar as minhas plantas e no final eu vou fazer esse bônus ali com o viveiro do senhor Kitadanis, a qual eu pedi autorização dele para mostrar e tudo mais, tá bom? Então, assim, eu vou explicar as formas que vão ser expostas aqui, que vai ser exposto aqui. Vão ser três tipos de tamanho que vai ser exposto, né? Que é dividido em exposições japonesas, inclusive, que é Ogata, Shu-in e Shohin, né? O Ogata, eu vou fazer o Toko Kazari, que é um tipo de exposição para plantas grandes, né? O médio, que é o Shu-in, eu vou fazer um Santen Kazari, que é um tipo de exposição que a gente faz, um tipo de arranjo que é para plantas médias e pequenas, uma espécie de combinação, que são mais pontos no tatame, né? E também eu vou fazer o Tanakazari com algumas estantes aqui. Eu não tenho um leque distante tão grande, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir possível aqui, tá bom? Então, essas três nomenclaturas ali, de formas de expor, dependendo do tamanho, eu vou tentar apresentar aqui no meu Tokonoma, né? E vou descrever um pouco da história de cada planta a qual eu trabalhei, onde eu adquiri, esse tipo de coisa, tá bom? Valeu! E essas são minhas plantas. Fala, pessoal! Vamos começar aqui, né? Com a apresentação dos meus bonsais. A gente vai começar de baixo para cima, ou seja, dos menores para os maiores, né? Aqui eu tenho uma estante bem improvisada. Na verdade, o meu amigo Pepe, né? Da Pepe Display. Vai fazer uma, para mim, uma... Que a gente chama de Chocufuji. Mas, por enquanto, enquanto o dano está pronto, eu vou usar essa daqui para demonstrar mais ou menos para vocês como é uma amostra, né? Um Sekigazare, no caso, um arranjo, né? É Tanakazare, né? Que é Tanakazare, tá bom? Que é a amostra de bonsais pequenos, né? E Chorrim, na verdade, cobre todos os tipos de bonsai, tá bom? Quer dizer, pequenos, né? Mamei, Kenshin, enfim... A estante vai diminuindo, evidente, tá bom? Então, eu vou mostrar algumas plantas de mim. Não vai dar para mostrar todas, mas... Como tem combinação com o Chorrim na Santé e Casare, então vai dar para mostrar um pouco mais do Chorrim. Mas eu vou mostrar algumas, tá? Aqui a gente tem um arranjo clássico, né? Visando que a estante, ela é improvisada. Ela está imitando ali uma Fuji... É... O meu nome, deixa eu me lembrar aqui, que eu dei um apagão agora, né? Fuji, é... Fuji Shoku, tá bom? Tá, aí nesse Fuji Shoku, geralmente é uma Cunifera que vai em cima, né? De preferência um Goi ou um Pinheiro Negro, Vermelho ou um Junípera, tá bom? A segunda aqui faz reverência sempre para dentro aqui. Tudo faz reverência sempre para dentro. A segunda que a gente tem aqui... É... É um Itoigawa, né? Aí acompanhado ali de uma... De um Acer, né? Aí depois a gente tem uma Azaleia, né? E depois um Humus, né? Tá bom? Geralmente esse tipo de Fuji Shoku ou Tanakazara, enfim... Ele é bem diversificado, sabe? As espécies não tem que repetir espécies, esse tipo de coisa. Aqui tem a Pantociliar, né? Que conta aqui com um arranjo de uma Geisha. Essa daqui é uma... É uma aquelas... É... Uma versão Yatsubuza da... Da... Da Sakura, mas não chega a ser uma Sakura mesmo, né? Mas é uma versão ali... Nana, digamos assim, tá bom? Então esse é o Santenakazara, que é o arranjo, né? Às vezes tem um... Um elemento de visão distante, que é a que eu... Nesse caso é o suporte de Tanzuka, né? É Tanzaku, desculpa. O suporte de Tanzaku. Então... É isso aqui, tá bom? Essa é a primeira que eu tô mostrando pra vocês. Aqui é um... É uma... É um Tanakazara. Tá bom? É... Eu vou contar um pouco da história das plantas. Eu não quero me alongar muito, que tem algumas plantas pra me mostrar. Essa planta aqui eu peguei na Regina Suzuki. Na verdade eu comprei, né? De alguém que pegou na Regina Suzuki. É uma plantinha que tem um potencial maravilhoso. Eu fiz muita coisa nela. Ela tá brotando agora. Ela tá num vasinho biguei muito bacana. Essa segunda também é a Regina Suzuki. Tá num vasinho chinês, né? Essa segunda eu peguei lá na Obonsai, com o meu amigo... Do meu amigo Edson, né? É... Tá num vasinho segunda linha japonês. Uma planta bem bacana. Ela tem uns probleminhas ali. Uma cicatriz atrás que eu vou... Eu vou ver se eu potencializo o fechamento dela. Eu vou fazer um enxerto de raiz em alguns pontos. Mas é uma planta que tem um ótimo futuro. Aí vem essa... Essa sakura aqui, que tá bem bacana. Tá meio molhado o tronco, mas ela tem um lembari bem bacana. Tá brotando bastante. Tá no vaso abaixo. É... Essa aqui é o humus também. Eu acho que veio do Renato, né? Da Bonsai Curitiba. É... Tá num vaso chinês ali, né? O Inshin, tá? É... Então é isso daí, né? Essas são umas plantinhas. Eu trabalhei todas, né? Elas não chegaram assim pra mim. Chegaram bem diferente. E aí eu dei uma transformada. Então já tem trabalho meio um pouco, né? Um trabalho que já veio base, tá bom? É... Aqui é uma... Essa sakura aqui, né? Que tem um... As flores são bem bonitas. Então encanta com a floração desse tira aqui. Que o sol também dá uma atrapalhada. E uma geisha ali, né? Isso daqui representa basicamente a primavera. Tá bom? Então é um misto aqui de inverno e primavera, né? Então é isso. Agora vamos dar uma... Mostra aqui pra vocês. Tá? Esse aqui vai ser o meu arranjo... O meu arranjo de churrim. Tá bom? Essa combinação aqui. Geralmente é assim que a gente expõe bonsai pequeno. Valeu! Agora vamos pra outras. Vamos começar aqui agora com o Santencasari. O Santencasari, pra quem não sabe, é como a gente expõe bonsais médios. Uma combinação com bonsais pequenos, né? Então varia muito a forma de se apresentar. No caso, o arranjo, né? O Sekigazari. Ou a parte filosófica que é o Keido, né? O que se quer demonstrar por trás, né? Dessa combinação. Então assim... Vamos começar agora com uma planta que eu gosto bastante. Na verdade, duas plantas que eu gosto bastante, né? A do meu lado direito aqui. É uma Zelcova carpinha e folha. Que eu comprei lá no bonsai do campo, né? Ela é bem ramificada, né? É uma planta bem bacana. Vou mostrar pra vocês mais de perto aqui. É uma planta que tem uma ramificação bem boa, né? E tá num vaso muito bom. Que é Preyamaki. Um vaso bem antigo. É um Tokonami, né? É um vaso bastante antigo. Massa, né? A gente tem aqui o suporte de Tanzuká, né? Que tá designando o inverno. Aí tem um matinho... Um matinho meio que queimado um pouco do frio. Um pouco da neve. Então tudo isso é uma simbologia, né? E temos aqui esse pinheirinho. Que é uma planta que eu gosto bastante. Que é uma planta que veio da... O meu amigo Léo comprou. Da Regina Suzuki. Depois a gente começou a trabalhar e tudo mais. É uma planta que tá num vaso chinês. É uma planta que tinha uma massa... Ela era totalmente diferente do que tá aí. Eu dei uma evoluída nela. Diminuía a massa de raiz. Então foi um trabalho... Já tem um trabalho já bem intenso. Ela tá totalmente diferente quando chegou até mim. Então isso é um... Chamado Santencasari. Ou exposição de médios, né? De bolsas medianos e pequenos, né? Então é uma composição que designa ali a passagem. Eu tenho do meu lado direito uma planta que perdeu as folhas. Então tá designando muito o inverno. A minha... O meu fundo ali que é o... É o Tanzaku, né? Tá demonstrando também o inverno. E no meu lado direito ali, né? Tem ali uma Evergreen. Que já tá designando um pouco mais a potência que virá vir nas próximas estações. Com um Chitakosa um pouco mais queimadinho aqui. Que designa a... O frio, né? Do... Que ataca ali as gramas e afins. Tá bom? Então deixa eu dar uma volta aqui pra vocês. É uma peça... São duas peças bem bacanas. Eu gosto bastante. Esse aqui é um Santencasale, tá bom? Vamos passar pra próximo Santencasale. Que agora eu vou fazer mais do que eu... Eu fiz com poucos... Poucas... Poucos... Tá na casale porque eu não tenho tantos Chocu pra isso. Mas agora o Santencasale vai fazer um pouco mais. Valeu! Vamos passar pra próxima. Vamos pra próxima aqui, né? É... Duas plantas que eu gosto também bastante, né? Na verdade essa não é nem minha, mas ela tá sobre meus cuidados. É do meu amigo, né? Um Nerifolia bem bonito, né? É um Nerifolia que eu gosto bastante. Tem um potencial maravilhoso. Aqui a gente tem uma... Estacussal um pouco queimada aqui pelo frio. Ao fundo a gente tá mais ou menos demonstrando a costa japonesa, que pode auxiliar tanto uma... Uma planta um tanto mais... Que dá essa antagonia de biomas aqui. Mas isso é... O Santencasale é mais licença poética do que o Tococazale, né? Ou o Sashiki-Cazale. Enfim. Dos maiores. Essa é uma plantinha aqui que eu comprei, né? É uma planta que eu não sei muito bem a origem dela. Eu sei que era de um chinês, né? E aí eu tive... Eu peguei, ela tava com torrão grande. Não tava assim. Eu aramei, fez uma mudança nela, né? Ela não tava assim. E eu coloquei ela no vaso Tokonami. Ela tem um apelo muito bacana. Ela tem uma proporção muito boa pro tamanho, né? É uma planta que eu gosto bastante. E aí o nosso elemento de fundo. Que desenha mais ou menos a costa japonesa aqui, ó. Tá bom? São duas plantas que eu gosto bastante. Espero que vocês tenham apreciado. Deixa eu dar uma... Aqui mais um... Olha aqui. Tá? Aí tem um elemento de... Distância ali. Aí tem a nossa estacusá um pouco entre os dois. E tem aqui, né? O Nerifolia. É uma planta que eu gosto bastante, né? Tá bom? Vamos pra próxima agora. E aí, pessoal? De boa? Aqui duas peças, né? Continuando aqui a história do... Do Santencasari. Aqui tem duas peças que eu gosto também bastante. Apesar que essa da direita aqui, que é uma piracanta. Já chegou há pouco tempo aqui. Mas é uma peça que eu gosto bastante. Vai dar frutinho aqui. É uma pecinha bem bacana. É uma plantinha bem bonita. Tá com fruto. Falta fazer algumas coisas nela, mas... Ela tá bem bacana. Tá bom? Aqui vamos ver essa peça que eu gosto bastante. Essa peça aqui... Eu comprei do meu amigo Iveson. Ele pegou na Rita Kajihara. A planta era bem diferente. Fizera outro projeto pra ela. Eu mudei bastante o projeto. Mas era uma planta que tem um potencial maravilhoso. O Iveson fez um grande trabalho. Fez algumas coisas assim com objetivo artístico, né? Que ele imaginava, né? Aí depois eu fiz com o meu que eu imaginava, tá bom? É uma planta que tá num vaso tokonami. Bem bacana, né? É Yamaki, eu acho. E é isso aqui. Aí a gente tem esse Tanzaku, né? Bem bacana também. Então, vamos ver aqui tudo. Essa planta da Dona Rita é muito bonita. É uma planta que eu gosto bastante aqui na minha coleção. Vamos ver ela mais de perto aqui. Ó. Aqui. Tá bom? Uma planta bem bacana mesmo. Ela tá numa linha fronteiriça de tamanho. Entre, né? Mas eu acabei colocando ela na mediana aqui. Aí a gente tem mais essa aqui. Que é a Piracanta, como eu falei. Uma plantinha. Bem bacana. Ela tá quase dando fruto já. Vocês podem notar aqui. E... Vamos embora. Vamos... Vamos pra outra. Tá bom? Aqui. Valeu. Vamos pra outra. Aqui o próximo, né? É a minha planta favorita do viveiro. Aqui. Que é o meu ácido de sojo. Eu tenho muito trabalho pela frente ainda com ele. É pena que aqui não... Ele ainda não despertou pra ver a beleza da coloração dele. Olha. É uma planta bem... Que eu gosto bastante, né? Uma planta... Minha planta favorita. Tem uma cor maravilhosa. Principalmente agora no começo... Pra começar a primavera. Quer dizer, na falta ainda. Tá na metade do inverno. Mas enfim. E a gente tem também aqui uma Cotoneasta. Bem bacana. Uma planta pequena. Fiz uma combinação... Com os tamanhos um tanto mais extremos. Isso não é tão usual no Santencasare. A gente tenta equilibrar até isso. Mas agora pra mostrar também uma variedade... Eu acabei fazendo. Tá bom? Mostrar de perto aqui. Uma planta bem bonita. Tá bom? Aí tem o outro estacusá. Ali o alimento de fundo. Retratando ainda o inverno, né? E aqui... O acer. De sojo. É uma planta que eu gosto muito. Minha planta favorita. Planta que eu aprecio bastante. Vamos ver aqui todo o conjunto de longe aqui. Essa é a semi... Tem mais alguma, mas eu vou... Acabar com a próxima Santencasare. Pra gente passar pras maiores. Pra mim também não ocupar todo o tempo. Porque ainda tem o bônus, né? Do Sensei Kitadani. Tá bom? E eu não quero extrapolar no tempo. Tá bom? Vamos passar aqui pra próxima. Então vamos pra o nosso último Santencasare. Pra passar pro... Sashikazare ou... Toko, né? Kazare. Eu fiz aqui uma... Um arranjo, né? Um tanto diferente. Geralmente a gente usa duas plantas aqui nesse. Mas eu decidi transcender isso. Coloquei um elemento aqui. Uma geisha e tudo mais. Ambientando aqui a... Essa beleza minimalista, né? Do seu encanto e tudo mais, né? Ali a designação do inverno, né? E eu queria muito que essa sakura tivesse florida. Ela tá cheia de botão floral, né? Tô esperando ela florir. Mas eu gravei antes dela florir aqui. É uma das minhas preferidas. Uma planta que eu gostei muito. Eu adquiri do meu amigo Iveson, né? É uma planta que... Ela... É... Tem uma planta no Japão que tem dois mil anos. Que é uma sakura. Que é a G6. Gindei, eu acho. A Gindei sakura, né? Que é uma planta bem bacana. É... Eu decidi ali... Eu peguei ela. Não sabia descer essa planta. Comecei a fazer. Ela tava com um toco ali. Eu fui cavando até encontrar esse sabamiki aí. E foi uma dramaticidade bem bacana, né? E aí eu... Ela tá cheia de botão floral aqui, ó. Se vocês forem, eu tô até abrindo a flor. Então é um sabamiki, né? Não é um estilo, mas assim... É essa dramaticidade central. E aí ela se semelhou com a planta que eu descrevi. Que é a Gindei. Gindei ou Gincei. Alguma coisa assim. E eu comecei a... Fiquei maravilhado com isso. Eu acabei batizando ela também, né? Com o primeiro nome da planta, né? É uma planta maravilhosa. Tem uma dramaticidade aqui. Única, né? É uma sakura que vai dar show quando florescer. E é o centro aqui. Não é o centro aqui. Mas eu gosto. É uma planta que eu gosto maravilhosa. Muito. Muito mesmo. É uma planta maravilhosa. E aqui a gente tem a geisha ali, né? Aqui, né? Eu tenho um biombo ali atrás. Aí eu fiz uma combinação. Isso daqui não é muito usual, né? Eu já estou dando aqui uma incrementada. A gente transcende algumas coisinhas, mas... Sempre tentando não exagerar nessa transcendência, né? Então é isso aqui. É uma planta maravilhosa. Vamos passar agora para as plantas grandes, né? Tem mais plantas médias, mas eu não quero também tomar muito tempo, né? E é isso. Vamos passar para a próxima. Valeu! Então, pessoal. Vamos passar agora para as plantas de tamanho Ogata, né? Plantas acima de 60 e vai até 1 metro, tá bom? Então, esse é um... Um Sekigazare aqui de plantas grandes, né? O pessoal chama de Tokugazare, né? Porque são as que comportam ali o tamanho de 12 metros de um tatame. Então, eu vou contar um pouco da história aqui, dessa planta. Geralmente, são 3 pontos, né? 2 no tatame e 1 elemento de visão distante, que pode ser um Kakeji com quadro e afins, né? Sempre em triângulo escaleno, né? Ou seja, um triângulo assimétrico, com o peso mais acentuado para um dos lados. E essa planta aqui, para quem não conhece, é um Hinoki. Alguns conhecem como Nana Gracilis, né? Alguma coisa assim. Abitusa. Nana Abitusa, desculpa. Nana Abitusa, né? É o Hinoki. É uma planta bastante... É... Uma planta bastante usada no Japão. Principalmente o Seki, né? Seki, alguma coisa assim, que é uma variável dos Hinoki. E... É uma planta que eu trabalhei há pouco tempo. É uma planta que eu gosto bastante, né? Eu estou compactando a massa dela, a massa verde. É uma planta que tem 1 metro. Ela tinha 1 metro e 9, agora tem 1 metro e pouquinho de altura, né? Ela está bem na linha fronteiriça ali do Ogatá. É... É uma planta que eu gosto bastante dela. É uma planta que... Um reto formal. Eu sempre gostei de Shokan, né? Ela tem... Ela tem aqui uma Ximenawa, que é uma espécie de corda. Que eu fiz aqui em miniatura. Mas a regra já deu uma destruída. Que... É... Algumas lendas japonesas afirmam que existem algumas árvores. Kodama. Que é uma espécie de espírito ali que protege a floresta. Né? Tipo uma espécie de entes. E aí a Ximenawa é... Faz tipo uma oferenda ali pra proteger também o mesmo, né? E ele protege a natureza, né? Aí o Sekigazare aqui... Tá... Tem os tissuros, o sol, pá, né? É... Tem um pescador aqui que está fazendo, que está pescando e tudo mais. Evidente, né? Então isso já dá um ar mais de costa, né? O... O Rinoc não é muito de costa, mas isso é uma... Uma licença poética e pode ser usada de boa. Então a gente tem aqui um Sekigazare de... É... O Triângulo Escaleno. E é uma peça que eu gosto bastante, né? Eu vou chegar mais um pouco pra vocês verem um pouco da dramaticidade dela. Tá bom? É... É isso. Eu adquiri ela do meu amigo Edson. Ele falou que quando ele chegou lá na loja que ele comprou, né? Ela já estava lá. E ele trabalhou, fez um processo bastante bacana de estruturação. Aí eu peguei e xilizei também. Então a partir de então adquiri. E lá pertence a minha coleção. É uma planta que eu curto bastante, tá bom? Então é isso. Vamos passar pra próxima aqui. Vamos agora aqui pra segunda Ogata, né? Que é uma plantinha que eu fiz há um... Eu acho que tem alguns meses aí, né? Eu comprei algumas plantas na dona Rita Kajihara. E aí eu fiz ali um apanhado de plantas. Eu fiz um bosque, tá bom? É... Assim, é uma planta que eu gosto bastante também. Fiz numa lasca aqui. A princípio eu coloquei num vaso azul, né? Pra designar ali o oceano. A parte costeira ali do Japão, né? Da onde é o bioma dos pinheiros negros, né? Algumas pessoas se enganam. Pensam que os pinheiros são de alta montanha. Mas na verdade eles são, né? Dessa parte costeira do Japão. É um bosque aqui de pinheiro. Foi uma inspiração de um bosque na costa japonesa. Mas eu me esqueci agora o nome. Mas eu vou colocar aqui na legenda qualquer coisa, né? Pra designar certinho. Então aqui tem um pescador também, aqui, né? E aí tem ali o estissuro ali com os pinheiros. Então é uma espécie de continuidade aqui, né? O elemento de visão focal e tá fazendo, além do fundo ali, tá fazendo a continuidade ali do... No caso, é o entendimento ali ser percorrido por todas as espécies ali pra passar um bioma. Tá bom? É uma planta que eu gosto bastante. Vou mostrar alguns detalhes, né? Falta algumas coisas ainda, alguns amadurecimentos. Mas ela tá bem bacana. Tá bom? É isso. Vamos passar pra próxima. Mas esse daqui é o meu bosque de pinheiro negro, né? De Kuromatsu. Na Alasca. Agora vamos vir pra cá pra que vocês vejam um pouco distante. E é isso. Valeu! Continuando aqui o isogataz. Agora eu tenho aqui um pinheiro que eu trabalhei. Que ele tava meio... bastante difícil. Eu ainda vou fazer uns tisugiki. Pra quem não sabe, tisugiki é o enxerto, né? Em algumas partes dele. Ele tá nesse vaso que é um pouco maior. Eu vou passar ele pra um vaso menor ali. Que tem mais proporção, né? Ele tá nesse vaso intermediário. Eu continuo aqui com o Sekigazari da costa japonesa, né? O local onde os pinheiros são... O bioma dos pinheiros Kuromatsu. Eu falei ainda agora que os pinheiros não são de alta montanha, mas eu tava querendo dizer Kuromatsu. O... O Egoiomatsu, ele é de alta montanha, sim. Deixa eu dar um... Ele tem uma base bem boa, sabe? É uma planta aqui que tem uma dramaticidade. Tá? É uma planta massa. Falta, claro, né? Evoluir mais a massa verde, esse tipo de coisa. E... E é isso, né? Uma planta... Tem um futurinho aí pela frente ainda, mas lá tem uma caminhada, né? Kuromatsu Rankin Gai. Vamos continuar aqui com a Izogatais. Esse aqui é um dos meus preferidos também. Vocês já notaram que eu tenho vários preferidos. É um Kerkus Robus, né? Eu fiz um Sekigazari meio baseado na cultura viking, né? Com essa pedra rúnica que eu trouxe da Dinamarca, né? Ela tem alguns escritos, né? Que dizem alguns feitos aqui. É, tem um só que eu coloquei ali atrás, mas... É uma planta que eu gosto bastante. Kerkus Robus, né? É uma planta que eu gosto bastante, sim. Comprei ela lá no Bonsai do Campo, Carlos Tramonjo. Demorou pra me tirar dele a planta que ele queria pra fazer um projeto. Projeto não, mas ele queria pra ele, né? E eu fiquei um tempo ali namorando com ela até conseguir, né? Extrair do Carlos, né? Então é uma planta que eu gosto bastante, sim. Kerkus Robus. Então aqui, esse é o meu primeiro projeto grande, né? Que é a minha Fangorn, essa da esquerda. Baseado... Fangorn baseado ali nos contos do Tolkien, né? Então, essa também, Shitsuki da direita, eu fiz com Procumbens. Tudo, tudo é Procumbens aqui. Baseado no universo do Tolkien. Essa nem tanto da direita, mas eu componho como se fosse do mesmo... As Montanhas Sombrias, que são basicamente uma linha... São as fronteiras da Fangorn ali. Aí tem alguns personagens aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem uns orques que estão destruindo a floresta aqui, cortando as árvores. Tem até uma árvore morta aqui, porque esse orque tá fazendo isso. Tem um esmigo que ficava vagando por isso aqui. Tem outro orque aqui. Aí tem o nosso Ent, né? Que é uma espécie de Kodama do universo nórdico. Nórdico não, mas do universo do Tolkien. Então, é uma árvore muito... Quer dizer, é um Shitsuki que tem muitos detalhes. Tem umas árvores bem dramáticas, né? E é bem bacana. Aqui a gente tem a Sociedade do Anel pra fazer, tipo... Como se fosse aqui o acompanhamento, né? O objeto de visão próxima, entre aspas. Aqui não é completamente toda a parte. É algumas delas, né? Alguns membros aqui da Sociedade do Anel. E a Shitsuki aqui. Outra Shitsuki, né? Que representa mesmo montanhas sombrias, né? Vamos ver aqui de longe. Olha que bacana. Muito massa. Continuando aqui, né? A nossa... É... Mostrar as plantinhas maiores. Essa daqui é uma floresta de Sugi. Pra quem não sabe, Sugi é a Criptoméria japônica. É uma planta que é bastante usada madeira pra fazer tempos e tudo mais, né? Tori e esse tipo de coisa. Eu fiz aqui de algumas árvores. Eu coloquei alguns galhos mortos aqui. Não são de Sugi. Mas futuramente, quero trocar por uma coisa muito mais... É... Eu coloquei só pra demarcar os espaços aí. Com futuramente amadurecer a ideia. É uma planta bem bacana. Eu gosto... Falta amadurecer também alguma coisa ali da massa verde. Mas eu gosto bastante dessa floresta. É um Sugi, né? Que é a Criptoméria japônica. Diminuir a luz aqui. Tá bom? Então é uma planta que eu gosto bastante. Então vamos pra próxima. E a nossa última aqui, né? Que tem algumas outras, mas eu vou... Pra não perder tanto tempo, né? Pra me dar também espaço pra você ser que tá dando e mostrar um pouco as olhidas dele. Eu vou... É... Eu vou tá... Finalizando por aqui. Esse é um bosque que eu fiz. Deixa eu só ajustar aqui a luz. Esse é um bosque que eu fiz. De juníperos quichu, né? Uma planta que eu gosto bastante. Tá numa lasca natural. Tem aqui o ornamento, tudo mais, né? A lua. Enfim. A mesa não é mais apropriada, mas eu não tenho muitas mesas grandes. Chocuj, né? Que é o termo correto. Mas daí pra vocês entenderem a dinâmica do negócio. Deixa eu mostrar um pouco mais de perto. Tá bom? Olha isso. Bem bacana. Ali tem a lua. Um kakediko, né? Ah, e um pescador aqui. Né? Então, assim... Aqui. Tá bom? Então é isso. Essas são minhas plantas. Agora, fiquem com o bônus, né? Que é... Um up. Ali, um up não. Mas uma volta, né? No viveiro do C.C. Kitadani de Takamatsu no Yose-wen. Né? Yose-wen. Né? Alguma coisa assim. É. Yose-wen, tá bom? Tá bom? Amém. 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 Amém.